Era um planeta que só estava em quarta dimensão com o que estava em segunda? Não. A Terra, que nós conhecemos aqui, essa senhora Gaia, é um ser vivo. E ela estava sem referencial físico. Assim como nós, todos os humanos, estávamos sem referencial físico em outro plano. Então, ela, como se incorporasse esse planeta aqui que nós chamamos de Terra, que estava sem vida e deu vida à Terra. Só que isso não é uma coisa que o pessoal, poxa, é uma coisa natural. Não. Isso é feito com uma espécie de uma engenharia cósmica que esses seres dominam. Eles conhecem a vida de uma maneira que nós nem imaginamos. Então, tem os engenheiros que criam a vida. E os semeadores de vida semeiam essa vida para que ela aconteça. E aí, esse ser incorpora e vira um planeta. Então, o nosso planeta Terra é um ser medianizado. Que agora ela está passando por um salto evolutivo. Ela vai passar por uma outra dimensão de realidade, dando um salto na sua própria evolução. E algumas pessoas vão acompanhar a Terra e outras não. Só isso que nós estamos passando. E aí, o corpo físico da Terra continuaria na terceira dimensão? O corpo físico da Terra vai continuar nesse tempo. E ele vai virar como a gente observa Marte, por exemplo. Parece que está sem vida. Aqui na terceira dimensão, ele é sem vida. Mas numa quarta dimensão, não. Então, a Terra vai ficar igual Marte. Parece que não tem vida. Mas numa outra dimensão vai ter vida. Então, nós estamos aqui com uma grande oportunidade de evoluir junto com esse planeta. Por isso que tem tanta gente nesse mundo. Tudo esperando ser salto. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada.